Para quem é fã de Ghost Recon, os últimos meses não foram lá muito agradáveis. O Ghost Recon Frontline foi cancelado, o suporte a Ghost Recon Breakpoint foi encerrado e os servidores de Ghost Recon Future Soldier foram fechados. Só notícia ruim, né? Mas nesse vídeo aqui eu trago boas notícias. Um novo Ghost Recon está em desenvolvimento e eu posso provar. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e já vou falar aqui mais uma vez sobre Ghost Recon e nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês porque que eu tenho quase certeza que o novo Ghost Recon está em desenvolvimento, beleza? Não é só achismo, existem alguns fatores que realmente reforçam essa minha opinião e meio que evidenciam que um novo jogo está sim de fato em desenvolvimento. Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo a vocês, então confere aí até o fim para poder entender todo o argumento. Mas antes, você que é um guerreiro novato por aqui, seja muito bem-vindo à tropa, já se inscreve aí porque esse canal é focado nesse tipo de jogo e aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre Ghost Recon, sobre Splinter Cell, sobre Sniper Elite e vários outros jogos de tiro tático, seja em primeira ou terceira pessoa. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamo que vamo! Então senhores, sempre que me perguntam aqui nos vídeos ou nas lives o que é que eu acho do futuro de Ghost Recon, eu sempre respondo que eu tenho quase certeza que um novo jogo da franquia está sendo desenvolvido. Só que aí automaticamente surge uma outra pergunta, né? Que é de onde vem tanta certeza, entre aspas, que existiria aí um novo jogo sendo desenvolvido, sendo que a Ubisoft não falou nada a respeito. Aliás, tem um bom tempo que a Ubisoft não fala nada a respeito do futuro de Ghost Recon. Tudo bem, eu explico. Como eu falei agora há pouco, existem algumas coisas que dão base a essa minha opinião. legal. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, ok? Para vocês terem uma ideia. Primeiro exemplo que eu posso dar aqui seria todas as redes bem abastecidas com muitos posts. O que é que eu quero dizer com isso? Todas as redes sociais de Ghost Recon, elas realmente estão sendo atualizadas diariamente. Isso por si só já seria bem interessante para se analisar, levando em consideração que o jogo não tem nenhuma novidade para ser postada nas redes. Mas ainda sim, vários conteúdos são criados aí diariamente pelos social medias aí da Ubisoft para poder manter a comunidade cada vez mais engajada, conversando a respeito, levantando tópicos e tudo mais. Como eu disse, isso por si só já seria bem curioso. Já seria pauta para algumas discussões aí. Só que o aspecto que eu quero ressaltar nisso aqui é outro. Eu vou um pouco mais além. O jogo que mais aparece nessas postagens não é o Ghost Recon Breakpoint. E sim, o Ghost Recon Wildlands. E aí, o normal seria promover o Ghost Recon Breakpoint, né? Já que é o jogo mais recente lançado na franquia. Só que, nitidamente, a Ubisoft, ela tem promovido bastante o Ghost Recon Wildlands. Por que? Eu não sei. Sinceramente, gostaria de saber. Mas, a impressão que eu tenho aqui, meio que eles estão preparando o terreno aí para alguma coisa, né? Seria um Wildlands 2? Não sei. Fica aí o questionamento. Vamos continuar aqui porque tem mais coisa, evidentemente, né? Não é só isso que eu vou falar aqui. E agora eu quero falar aqui sobre o vazamento de Ghost Recon Over. Se você não lembra, em abril desse ano, o Kotaku revelou aí um relatório novo afirmando que um novo Ghost Recon estava em desenvolvimento pela Ubisoft Paris. E o suposto nome desse projeto seria Over. E aí, curiosamente, logo na sequência, a Ubisoft Paris abriu vagas de emprego para um projeto AAA que ainda não foi anunciado. Olha aí, tô mostrando tudo a vocês aí nos detalhes para vocês entenderem. Olha aí as coisas se encaixando. Tá vendo como é que funciona o negócio? Parece. Tem uma outra coisa também que eu acabei percebendo, meio que sem querer, que foi isso aqui. A Ubisoft Paris, ela tá completando 30 anos e no site eles deram uma repaginada e tal, postaram umas fotos da equipe de produção trabalhando ali, claro, o pessoal interagindo ali durante o expediente. Só que olha que coisa curiosa, porque parece que essa produção tem muito Ghost Recon para todos os lados, né? Parece que o pessoal tem estado aí bem envolvido com a franquia nos últimos meses, né? Vai dizer que é coincidência? Eu acho que não, hein? Só lembrando que quase sempre a Ubisoft Paris está envolvida em algum projeto relacionado a Ghost Recon. Eles já trabalharam nos maiores títulos, trabalharam na expansão Ghost Recon Jungle Storm, trabalharam em Ghost Recon Advanced War Fighter 1 e 2, trabalharam em Ghost Recon Future Soldier, trabalharam em Ghost Recon Wildlands e mais recentemente trabalharam em Ghost Recon Breakpoint. Então assim, os caras eles já têm uma bagagem, né? Eu acho que isso serve para reforçar ainda mais essa teoria, porque se tem um estúdio, possivelmente estaria desenvolvendo um novo Ghost Recon, seria a Ubisoft Paris. Vamos falar agora aqui sobre o cancelamento de Ghost Recon Frontline, porque eu acho que ele pode estar diretamente envolvido com esse possível novo projeto. Ou seja, no meu entendimento, seria muito mais interessante cancelar um projeto que vinha sendo apedrejado pela comunidade, como de fato foi o que aconteceu com Frontline, e aí usar isso para redirecionar todo o esforço de trabalho dessa equipe, né? Para ajudar uma outra equipe, que seria a equipe principal, que estaria trabalhando num projeto maior. No caso, a Ubisoft Paris, recebendo aí a ajuda desse pessoal para poder desenvolver o Ghost Recon Over. Na minha cabeça, isso tudo está se encaixando muito certinho, teoria da conspiração total aqui. Mas tem mais, tem mais. Nos últimos dias, chegou para Ghost Recon Breakpoint um misterioso novo update, adicionando aí um novo modo performance e um novo modo resolução para o PS5 e para o Xbox Series X. Bem estranho isso aí também, principalmente se a gente levar em consideração que o suporte a Ghost Recon Breakpoint já foi encerrado, tem alguns meses. Teoricamente, não deveria existir nenhuma equipe trabalhando em nada relacionado ao game. E aí, você sabe do que é que eu lembrei quando eu vi esse anúncio aqui? Eu lembrei da época que, do nada, o Ghost Recon Wildlands começou a receber uns updates, assim, bem, sabe? Bem de surpresa mesmo, mesmo após o encerramento do suporte ao game. Só que esses updates que estavam chegando, eles não estavam sendo desenvolvidos pela equipe que desenvolveu o Wildlands, e sim pela equipe que já estava trabalhando em Ghost Recon Breakpoint. Olha aí que coisa curiosa, né? Será que está acontecendo a mesma coisa agora? Sinceramente, eu não acho que tudo isso seja só coincidência, beleza? Se você aí acha que é só coincidência, beleza, respeito, mas eu acho que não. Eu acho realmente que um novo Ghost Recon está sendo desenvolvido. Provavelmente deve estar num estágio bem inicial do desenvolvimento, mas ele existe sim, e eu acho que ele tem, inclusive, relação com Ghost Recon Wildlands. Talvez seja um Ghost Recon Wildlands 2, como a comunidade tem pedido bastante. Pode ser também uma adaptação de Ghost Recon Dark Waters, que se passa um pouco antes de Ghost Recon Wildlands. Enfim, eu acho que tem alguma coisa relacionada a Ghost Recon Wildlands. Eu queria compartilhar com vocês aqui essas reflexões, né? Porque eu acho que pode gerar uma boa discussão, a gente pode conversar a respeito aqui, principalmente sobre a direção da franquia, né? Para onde ela está se encaminhando aí. Comenta aí embaixo o que é que vocês acham de tudo isso que eu trouxe aqui, se vocês acham que essa minha teoria faz sentido, ou se é só coisa da minha cabeça. Enfim, comentem aí, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho